Astro What's the way I put those in there? My music forever Ei Ei Depois da vingança cantor e famoso Me disse que meu puto trabalha mais cedo Que a coragem não medam Teu trabalho eu respeito Pus a cabeça no raso Padrão sua comida no bivo Tô na boca desse povo Eu devo ser força saliva Amigo esforço não preciso ei Mó DJ não faz isso ei Tua rola eu não preciso ei Eu não quero compromisso ei Tá sendo pulado e mando fumo na cara Acidente ele respeita a minha gente Ei 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 Mais um preto nessa sweep ei E uma nigga não te irrites ei Tua dama tem palpites ei Olha o nigga mata o beat ei Avisa toda nova escola O professor está na quebrada Lá casa de papel Guarda a temporada Minha cabeça não regula Tô burrila com essa bula Tua dama não me chula Ela morreu do que que pula So Tony No